Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Vem me incendiar, Jesus. 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 Amém. 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 Amém.